Bom, nós vamos abolir a moral judaico-cristã e agora nós somos, vamos dizer, ou vamos inventar outra. Ou ficar sem nenhuma, vamos nos guiar pelas leis de mercado, vamos nos guiar pelos ideais socialistas, etc, etc, você está muito louco, essas coisas não se falem assim. Primeiro a pessoa não tem ideia do que seja uma religião, acreditam que a religião é um negócio de fé, uma doutrina na qual você acredita sem ter razões para acreditar. Todo mundo acha que religião é isso, até quem acredita em religião, eu digo, nenhuma religião é isso, entre o surgimento do cristianismo e a formulação da doutrina cristã passaram-se alguns séculos. O cristianismo não aparece uma forma de doutrina, aparece uma forma de uma série de acontecimentos com um impacto formidável, entendeu, que só muito gradativamente, ao qual só muito gradativamente as pessoas dão uma expressão doutrinal. Ou você consegue imaginar, pelo menos vivenciar imaginativamente esses acontecimentos para você, vamos dizer, conseguir de algum modo penetrar na atmosfera original daquela religião, ou você nunca vai saber o que é a religião. O que é o judaísmo, é um conjunto de crenças, digo, não, é a história real do povo judeu ao longo dos milênios, pá, 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 guarda, conservada a memória coletiva. Ou você consegue conceber isso, ou você nunca vai saber o que é o judaísmo. Agora, todo mundo discuta a religião acreditando que é um formulário de crenças prontinho no qual ou você acredita ou não acredita, que estupidez é essa? As religiões são o único elemento criador de civilização. Não tem outro, não existiu, nem vai existir outro jamais. Se as pessoas acham que elas podem inventar uma civilização em laboratório, eu digo que elas vão produzir monstros. E ora, se você pensar, há 200 anos nós temos feito isso, nós temos inventado sociedades que são monstros. O que é a sociedade, a maravilhosa sociedade liberal da Revolução Francesa? Ah, nós vamos libertar a humanidade da opressão. Daí, assim, em três meses, você mata mais gente do que a Inquisição Espanhola tinha matado em quatro séculos. E daí, não, isso aí está errado, nós temos que inventar outro. Não fazer o socialista, porque esses caras eram os burgueses vendidos. Chega o socialismo e mata mil vezes mais gente. E daí aparece o negócio, não, o socialismo está errado, porque se fizeram o socialismo internacional, tem que ser o socialismo nacional. O nazismo mata mais ainda. Mas quando é que vai parar esse negócio, porra? Essa história de achar que você pode inventar um mundo, isto tem que parar. Qualquer sujeito que diz, eu tenho aqui o propósito do mundo melhor, eu já me escondo em bar da cama. Entende, não? Eu já me escondo em bar da cama. Eu já me escondo em bar da cama. Eu já me escondo em bar da cama. O que é isso?